Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Você conhece a expressão keep it under your head? Keep it under your head significa guardar um segredo. É uma metáfora com manter algo sobre um chapéu, ou seja, manter algo escondido. So listen and repeat. Se alguém te conta um segredo e você o mantém escondido, você não conta esse segredo para ninguém. If someone tells you a secret and you keep it under your head, you don't tell anyone. If someone tells you a secret and you keep it under your head, you don't tell anyone. Eu só irei contar para você se você prometer não contar para ninguém. Eu concordei em manter o segredo e nunca contar isso para ninguém. Escreva uma frase com keep it under your head nos comentários e melhore seu inglês. And that's it for today, folks! Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês. Tem muitas dicas diárias de inglês lá na nossa conta no Instagram. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!